Investimentos em startups de criptomoedas caem 43% em julho, especialista diz que movimento é normal. E pra explicar isso daqui, eu tenho que contar uma piadinha pra você, eu sei que é uma piada de tempos passados que pra maior parte das pessoas não tem graça, mas pra mim continua tendo. Então tinha um jovem rapaz que ele foi até o circo, né, no circo assim tem aquelas tábuas de madeira, né, que quando você pisa às vezes elas podem se contrair e tudo mais, e ele foi lá e ele sentou naquela tábua de madeira e no que ele sentou, o pessoal tava lá o domador de leão, o leão escapou, né, o leão escapou e o pessoal no vucu-vucu, né, começaram a sair correndo, pular por cima da arquibancada e tudo mais e daí, nessa que pisa, que pisa, que pisa, ele não levantou a tempo e tu deu uma prendida bem lá onde guarda os ovos, né, uma tábua, prendeu ele aqui e ele não conseguia levantar. Daí, o que que ele fez? Ele falou, mano, já que eu, né, deixa o pessoal olhando pra ele assim, você não vai correr dele. Não, gente, calma que o leão é manso, né, ou seja, ele já tava tudo lascado mesmo, ele falou assim, não vou tentar tranquilizar as pessoas pra ver se a minha situação melhora, né, e é o que tá acontecendo aqui. Ah, não, é normal, é normal ter diminuído com 43%, né, assim, digamos assim, era de se esperar que isso talvez poderia acontecer, mas isso também pode ser um indicativo de que o mercado das criptomoedas esteja aí longe de uma possível recuperação, ou o pessoal esteja investindo mais em ativos que já estão muito, muito mais bem estabelecidos, né, estejam melhor estabelecidos, melhor dizendo. Então, né, o pessoal aí dá suas desculpas, fala, não, continua investindo, gente, continua investindo, senta que o leão é manso, tá tranquilo, a gente já esperava por isso, é isso aí, né. Então, é aquela coisa, o mercado de criptomoedas tem grandes oscilações, muita gente vai enriquecer, muita gente vai falir, é normal, dentro de mercado de alta volatilidade, mas dizer que, ah, não, pode continuar investindo aqui, assim, dessa forma, nesse mesmo padrão, nesse mesmo molde, que tudo vai dar certo, aí já não é uma afirmativa muito boa.